Bora então né, mais um videozinho aí de GTA V mano, fazer aquela parada dos estranhos e doidos Daqueles dois senhores lá que foi criando parada dos fãs lá Deixa eu ver aqui, esse do Tyler Dixon, deu uma pausa na carreira Essa é do dente né, eu peguei o dente dele já Carry, é frequentemente a vista fazendo compras com a cadelinha Essa daqui eu não peguei mano, o resto do Mike Costuma jogar partida de cofutaco do Mike, eu já peguei Tá faltando então a da Carry Carry é frequentemente vista fazendo compras com a cadelinha Dex Em Rockford Hills Rockford Hills, Rockford Hills, onde que fica? Creio eu que fica por aqui mano Eu acho que fica por isso aqui velho Rockford Hills fica por aqui velho Seria isso daqui mano Tô na intuição mano, tô na intuição, é um lugar de fazer compras Só que eu acho que tá meio tarde né Ó, tá noite Que isso Tá noite Acho que por isso tá noite Mas não vai tá ali mano Deixa eu ver se ali é Rockford Hills mesmo Essas paradas tem horário, tá bom? Não é qualquer horário não Aqui ó, Rockford Hills, é aqui mesmo Vamos fazer o seguinte então mano Vamos Dar uma salvada no jogo Deixar ficar de dia essa Paraçada aqui né Pô, viria assim em qualquer horário mano Porque isso aqui acaba atrapalhando Ah, eu tenho uma ideia melhor Tenho uma ideia melhor Mas veja o que temos aqui Olha o Home Bomb aí ó Vamos ver se o horário adianta Dinheiro? Nem vem a me cobrar dinheiro em hospital Mano Não tem dinheiro não Não vai ter como me cobrar nada aqui em hospital não Não tem dinheiro Beleza, são agora Sete e quatro da manhã Dinheiro menos cinco Não tinha dinheiro mesmo é? Já não tinha nada? Vai roubar o que? Roubar não né, quer dizer Vai cobrar o que né? Beleza, Rockford Hills fica pra cá né Vamos ver se a gente Mas o que é isso? Carrão rapaz Não tem cara que dirige isso não hein Uma madame Deixa eu ver Fica pra cá Rockford Hills fica aqui A gente precisa Encontrar ela Vamos dar uma passada aqui dentro O que é isso aqui? Você pode ignorar-me Mas você não pode ignorar a verdade A verdade é Como você está fazendo? Ei, ótimo Realmente ótimo Como você está? Bem Eu sei como você está Não, você não Eu nunca ouviu uma coisa assim Em toda a minha vida Ei, eu sei a minha verdade Broto, Broto Sim E eu sei a minha Morro, morro Oh meu Deus Por favor O que é isso? Não Beleza Beleza Vamos dar uma passada aqui por dentro Cuidado Achei 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 Forge Hills Fica nessa rua Aqui É a rua que os malucos Ficam comprando os negócios Aqui, olha Agora que apareceu E eu indo na intuição Porque não estava aparecendo Eu queria adivinhar Onde que fica a rua do negócio Cada coisa Achei Aqui a gente já larga até o carro Né Vamos lá, sim é um carro Mesmo Vai até Carrie Cadê ela Oxi, não entendi nada O cachorro me derrubou, mano Não entendi como que me derrubou o cachorro, velho Certo Vem lá Vem lá Vem lá Alguém Alguém Achei 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 Eu sei, isso é estranho para todos nós Você vai ter uma mulher Que louca Que louca Que louca Roubi até a coleira do cachorro Agora, volta com Carrie Antes que ela usasse isso Como uma excusa de voltar para a reciclagem Achei Achei Será que ela tem alguma reação, mano? Pelo cachorro estar sem a coleira? Opa, foi sem querer aí Não esqueça de levar a cigaretas de precoce Choc Celeridade, flash Maniac, roubou o celular daquele filho de Carrie McIntosh Em Rockford Hills Oh, como maravilhoso A Sra. Thornhill vai ter que me esportar isso Na cama Antes de sair Eu falo, claro Nós realmente não podemos agradecer o suficiente Por todo o esforço que você vai fazer Para fazer nosso férias tão especial Ah, não me engano Eu sempre gosto de conhecer pessoas Mais químicos e imbalançados Que eu mesma Ação comprida Com as patas quentes Beleza, 100% Mano Mano, é isso aí então Valeu Estranho que roubaram o meu carro que tava aqui, né? Vai tá trancado um carro aqui, mano? Ah, tá de brincadeira que tá trancado Não tem sentido que tá trancado Outro trancado? Mano Mano, é isso aí, mano Valeu